A emenda parlamentar no valor de um milhão de reais foi destinada para Balsas através do senador Roberto Rocha. O recurso foi para a implantação de dois sistemas de abastecimento de água no município. 50 mil reais foi utilizado para a elaboração do projeto. Um dos sistemas de abastecimento de água será implantado no povoado Angelim e custará 450 mil reais. A outra comunidade contemplada é a localidade Riacho do Mato, que ganhará um sistema de abastecimento de água completo no valor de 500 mil reais. O convênio foi firmado entre a Prefeitura e o Fundo Nacional da Saúde Funasa. Uma visita técnica foi realizada em Balsas com a presença dos engenheiros da Funasa e acompanhamento do SAAI. Primeiro, foi uma solicitação da Prefeitura de Balsas para que viesse um técnico fazer a visita técnica preliminar. Ela representa o primeiro contato com o convênio e o início de um processo administrativo para regularizar o convênio. Sem essa visita, o convênio não é iniciado. Então, é o ponto inicial para manter esse convênio. Então, eu estou aqui com essa finalidade. Ela representa para nós técnicos e a localidade ver se realmente comporta o investimento e a população necessita dessa proposta, que é uma proposta vinda da Prefeitura. A Prefeitura é que faz a proposta e nós temos a obrigação de aprovar, mediante esse contato in loco da visita técnica preliminar, da análise de projeto. Após a visita técnica da equipe da Funasa, que viu o projeto e se reuniu com a direção do SAAI, o próximo passo agora é a execução do projeto para a implantação do sistema de água nas duas comunidades, Angelim e Riacho do Mato. Nós estamos aqui, nesse momento, com a visita da equipe técnica da Funasa, que veio fazer análise na parte da documentação de dois poços, para a perfuração de dois poços aqui no município de Balsas. Então, numa solicitação do município, essa equipe técnica se faz presente nesse momento, estamos dialogando para que esse projeto possa ser executado no menor tempo possível. E ele comporta dois momentos, a análise do projeto e a visita à localidade onde vai ser perfurado os poços, onde serão perfurados os poços. E a primeira localidade que vamos visitar agora é o Riacho do Mato. Então, queremos aqui agradecer ao município de Balsas, através da emenda parlamentar do senador Roberto Rocha, através da Funasa, que vem atender as necessidades daqui. O município tem o prazer, tem a alegria, de firmar essa parceria entre Funasa e o município de Balsas. O presidente da Associação de Moradores do Riacho do Mato citou que a implantação do sistema de água irá beneficiar, em média, 30 famílias da localidade, e que o problema que vem afetando a comunidade com a escassez de água será resolvido muito em breve. A nossa comunidade precisa muito desse poço desiano, e hoje estamos reunidos aqui com o pessoal da Funasa, junto com o nosso presidente do SICA, o José Roberto, e nós temos a agradecer muito, ele está aí hoje, ele está lá no local da nossa comunidade, visitando a região toda, para ele ver a nossa sociedade que nós precisamos, que há muito tempo que nós venhamos precisando desse poço, e graças a Deus, agora junto com a Prefeitura de Balsas, com o senador, e agradecer ao nosso presidente do bem que deu esse projeto para nós, e nós estamos à espera de realizar o nosso sonho, que é o que nós mais esperamos.